Maior? Sim. Tá. Bom, então, reunião de hoje, depois a gente faz um equivalente para reunião com os alunos, né? Mas talvez a coisa que está chamando mais atenção é isso aqui que nós falamos, né, Sérgio, na reunião do Conselho, é que com a nova, com a resolução que saiu agora da Câmara de Graduação, muitas pessoas estão ligando na direção, ligando para o Sérgio, ligando para mim, enfim, querendo saber se a gente já está voltando para o presencial, pelo menos na parte experimental. De fato, de fato, não. Ou seja, aquela resolução, apesar de ela estar aberta, ela é para resolver o problema das disciplinas que estão com P, que é muito comum na saúde. A saúde não está conseguindo colar grau de quase ninguém porque tem muita gente represada no pendente. Então, em linhas gerais, para acalmar um pouco a demanda agora, é melhor a gente dizer que não é para 2021. Não sei se vai ser, mas em princípio não é. A razão é o seguinte, 30% dos nossos alunos não são de Florianópolis e da região. Quer dizer, só 30% são daqui, da região. Então, nós temos metade desses alunos que não são daqui, que provavelmente não, a gente tem certeza absoluta de que voltaram para as famílias, entregaram repobras, montaram apartamento, enfim, rescindiram o contrato de aluguel. Então, se a gente começar a fazer disciplina, mesmo que sejam algumas, no presencial vai causar um retorno de alunos que não precisariam estar aqui. Então, isso precisa ser planejado. A outra coisa é que nós desmontamos alguns laboratórios. Então, a gente precisa ir remontando isso. A gente está fazendo, o Sérgio está em um trabalho enorme aí, junto com o Robson, o pessoal, para montar. Então, o retorno vai ser gradual. Então, o que nós temos defendido é que vamos primeiro zerar essas disciplinas P dentro do possível, num esquema ali que a saúde vai fazer inicialmente, depois os outros centros também. E a gente vai usando isso para poder ir retomando devagar, assim que for possível. Então, o retorno vai ser gradual e vai começar por atividades práticas prioritárias, resolvendo inicialmente o P, ou seja, o pendente. Então, tem um planejamento, que é espaço físico, equipamento, realocação, distanciamento e tal. Tem uma outra coisa que muitas pessoas não se dão conta, mas a gente tem que lembrar. Ou seja, quem é professor, quem é gestor, quem é técnico, tem que lembrar as pessoas que o vacinado, se contaminado, transmite vírus. Então, não é porque nós vamos estar vacinados e vamos estar vacinados lá em setembro, na segunda dose, a maior parte, os alunos não estão. Então, ou seja, se um professor pega vírus e está em sala de aula, ele vai para as típicas, mesmo que os sintomas dele sejam muito fracos. nós estamos aí em um trabalho enorme das Patrícias, o Robson, o Fernando, enfim, toda a direção do CPC, que é compra e adequação de sala de aula. Então, a gente está fazendo a compra dentro do calendário da UFSC e preparando para isso. Então, tem um piloto aqui que vai indicar para a gente o quanto a gente vai poder fazer atividade presencial ou não. é o vestibular da Copervi que está previsto para setembro, final de setembro, início de outubro. Então, conforme for esse piloto, essa logística, a gente vai conseguir voltar com algumas atividades presenciais, com algumas atividades de laboratório, experimentar. E tem a resolução do reitor que suspende as atividades presenciais até outubro. outubro. Então, são casos realmente excepcionais que nós vamos tratar nesse retorno. Então, do ponto de vista acadêmico e administrativo, a semana que vem é uma semana importante, a gente tem que fazer acolhimento dos novos estudantes, então, a gente está pedindo para os docentes, para os técnicos, para os centros acadêmicos, enfim, para todos que tenham já uma vivência na universidade para ajudar um pouco para fazer esse acolhimento dos estudantes que o calor normalmente chega sem conhecer nada. Agora, imagina chegar virtualmente. Então, ele tem muita dificuldade que vai fazer essas coisas. Nós estamos com um problema que a gente vai resolver, com certeza, mas nem todos os que levaram o computador para casa devolveram. Claro, eles continuam tendo atividades remotas. Então, nós precisamos conseguir mais computadores para disponibilizar na semana que vem para os alunos que estão chegando e que começaram agora a fazer demanda. Muitos estudantes não sabem ainda que eles não têm como fazer a conexão de casa, então, certamente vai chegar um pedido aí. Sérgio, tu lembra de cabeça quantos nós emprestamos? Nós emprestamos uns 120. 120, é uma quantidade, né? todos os computadores do LCT. O Edson? Oi, pode ir, pode falar. Desculpa, interromper, mas eu teria depois um informe que eu recebi da coordenadora de assistência estudantil da Praia, a doutora Cláudia, que me respondeu uma série de dúvidas, inclusive, sobre isso que você falou, tá? Ah, então tá, depois a gente dá mais dados, então, acho que é importante mesmo, né? Nós estamos com um problema bastante sério de afastamento de docente e de servidor, de maneira geral, docente de técnico administrativo, né? Alguns até desligamento. O CPC já temos lá os pedidos de licença sem vencimento. É um problema que tá acontecendo, mas estamos conseguindo resolver dentro do possível aí um trabalho enorme de colegas substituindo pessoas que estão se afastando ou que estão se desligando por algum motivo, né? Infelizmente, a COVID parece que deu uma diminuída, não sei por quanto tempo, mas o fato que tem um rescaldo da COVID e da própria situação da pandemia é que a gente não tem como avaliar que é o problema de ordem mais, digamos assim, psicológica, de estresse, de cansaço, enfim, de angústia que tá cometendo um monte de gente. é uma variável que a gente tem que tratar enquanto gestor do centro, gestor da universidade. Estamos com bastante dificuldade de contratação e de remoção. Isso, em princípio, tá fechado pelo governo federal durante 2021, então as aposentadorias, seja as demissões, os óbitos, a gente não tá conseguindo. Pessoa, tem um monte de gente querendo vir pra UFSC, mas a gente só dá a vaga em troca ninguém quer porque sabe que até o final do ano não consegue preencher a vaga, então mesmo os casos em que a pessoa quer vir pra UFSC a gente não consegue receber porque não tem quem queira ir pro lugar da pessoa, ou seja, seria só uma troca. Tem setores da UFSC que não estão respondendo, ou seja, setores até dentro do CTC, a gente tem que reconhecer isso. Então tem algumas, não digo secretarias, mas alguns locais de laboratórios e tal que o supervisor do laboratório tá com dificuldade de tocar as coisas, então esse é um problema que nós vamos ter que fazer uma reunião com os supervisores e com as pessoas que estão ali pra tentar resolver esse problema. Tem muito equipamento dando problema, tem muito problema de manutenção, de equipamento desligado durante um ano e tal e que os recursos não dão pra gente fazer a manutenção de todos, né? Então, esses setores que não estão respondendo, os que foram no CTC, a gente vai fazer uma força de trabalho pra resolver isso. fora do CTC é sempre os mesmos, né? Agora com as chuvas nós temos manutenção, os prédios do CTC, quem andou por ali, eles estão feitos, a gente tá com todo um planejamento de pintura, de manutenção, de tirar goteira, de tirar mata, enfim, fazer tudo que precisa, mas a gente faz as demandas e as demandas às vezes ficam represadas aí mais de um ano. Eu sempre cito... Oi! Edson, não, eu fiquei agora curioso pra saber se essas chuvas fortes afetaram e inundaram algum prédio? Francisco foi no limite. Se olhar a foto do estacionamento, ela chegou a pegar as primeiras beiradas do córrego ali, lotou, por sorte não teve queda de energia, então o prédio, o bloco B da mecânica, que é o que inunda mais rápido, os motores deram conta, jogaram pra fora, mas se tivesse continuado mais meia hora, acho que ontem à tarde, teria inundado tudo. Acho que teria ido até lá pra... Só não inundou porque está desassoriado do shopping Iguatemi pra baixo, mas toda essa limpeza que precisaria fazer no córrego até ali no trevo da Eletro-Sul não foi feito, então poderia ter inundado a biblioteca, a própria reitoria, então... Essa é uma demanda de dois anos e meio, tá? Que a gente está fazendo pra fazer uma coisa ali que resolva, né? E os eventos vão continuar, né? Ah, vão continuar, vão continuar, claro. A gente está com muita demanda, então, de recurso, né? Manutenção de prédio, manutenção de equipamento. Eu vou mostrar depois o quadro de orçamento, a gente não vai conseguir atender todos, mas a gente está fazendo o que dá, tá? Eu vou apresentar um pouco o dado acadêmico, só pra... Porque tem também coisas bastante importantes que dão um certo otimismo dado as circunstâncias que a gente está vivendo. Bom, aqui só só dado mesmo da UFSC, né? Então, a gente está aí na faixa de 39, 40 mil alunos de graduação de pós. O número é importante e... É, D.R., você pode ocultar essa barrinha de compartilhamento? Eu sempre fico com medo de ocultar e ele tirar a apresentação. Não, não. É que pra mim ele tira. Que estranho. Que estranho. Ah, tá, mas agora voltou. Tá bom. Ele tira, é só clicar de novo no... Ele voltou. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, olha que coisa interessante aqui na... Vou pegar 2018, tá? Eu peguei 2018 e 2019, porque 2020, como vocês veem aqui, ainda tem um monte de coisa pra preencher, porque não tá consolidado ainda. Mas nós temos 30 mil alunos de graduação, nós temos 10 mil na UFSS toda, né? 10 mil alunos de pós-graduação. Nós formamos por ano 3 mil alunos de graduação, em geral, um pouco mais, às vezes tem, né? Um pouco mais. E formamos 3.400 alunos de pós-graduação. Claro que tem a especialização aqui. Mas se tira a especialização da 2.500, mais ou menos, 2.100, 2.200. Então, os dois estão quase, estão bem próximos, né? Então, isso aqui é o número de matrícula. Isso não é a coisa que eu queria mostrar, mas é só pra ter uma ideia dos números, né? E aqui são os números divididos pelos campos, também. Então, esses números aqui ainda faltam consolidar um pouco melhor, tá? Então, não temos, não... Opa! Nós não... Nós não temos ainda todos os dados de 2020. Esse número de formandos aqui, vocês podem imaginar que está muito baixo. Isso que deve ser maior. Então, mas vamos lá. Então, aqui na UFSC, olha só os cursos, né? Estamos quase todos aqui por volta de 500 alunos, tirando a engenharia de alimentos, que entra pouco, automação e tal, e produz... a produção, se considerar os três passos de 500, engenharia elétrica. Então, esses são os cursos que entram 100 alunos por ano, né? Então, estão por volta de 500. Então, engenharia química, se somar com alimentos, também dá 500. Sanitária, que é 400 e pouco. Sistema de informação, que é o noturno, o único noturno do CTC, 500. então é isso. Então, esses são os matriculados. Ah, tá. Por que que está 2019 também, que são os dados que a gente tem? Então, o nosso número de matriculados na graduação é por volta de 5, 500, 6. Eu acho que aqui não estão os trancados, tá? Então, o número correto, como isso aqui é no final de 2019, 1, então, o correto é somar esse número com esse, para dar mais ou menos o número total de alunos que tinha nesse período, né? Então, está aqui por volta de 6 mil alunos. O mestrado é por aqui, tem, no mestrado temos 1.300, vamos somar, né, de novo, porque a gente soma, esse aqui estavam presentes no ano de 2019. Então, dá 1.700 alunos de mestrado e dá 1.300 alunos de doutorado, né? Está aí, então, é um número bastante grande mesmo. Esse número aqui é o que mais me impressionou quando eu fiz o levantamento. Então, vou pegar aqui a arquitetura, já que o Francisco está aqui na sala com a gente. Então, a arquitetura, ela oferecia 3.159 vagas de matrícula, ou seja, é o número de disciplinas de número de alunos, né? Então, um aluno faz 10 disciplinas, então, como tem, sei lá, 400 alunos, ela vai fazer uma média de 7, 8, chega nesse número enorme aqui de 3.000 matrículas, né? Desculpe, vagas. Então, tivemos 2.000 matrículas e tivemos, em 2019 e 1, 1.967 aprovados. 2019 e 1 é o semestre, o último semestre, desculpe, é o primeiro semestre, então, do ano anterior à pandemia. Por que eu peguei 2019 e 1? Porque eu só tinha dados de 2021, não tinha 2022 ainda, porque a gente está fechando. Então, a arquitetura aprovou dessas 2.100 matrículas, ela aprovou 1.967 matriculados nas disciplinas. 2020, plena pandemia, naquele Deus nos acuda, ela ofereceu 4.000 vagas, teve um pouquinho menos de matriculado, 2.090 e aprovou 1.879. Então, olha aqui, olha o esforço, então, que os docentes, os técnicos e, principalmente, os alunos fizeram, para acompanhar a aula online, a gente sabe que não é fácil isso, e o resultado está semelhante. Então, a gente teve uma resposta bastante boa, isso que eu falo que é o momento de reconhecer o trabalho de todo mundo. Não vou... Interessante. É, interessante, não é? Então, não vou citar todos os casos, mas vou citar o total. Então, o total do CTC, a gente tinha 37 mil vagas oferecidas, 25 mil preenchidas e 19 mil 608 aprovados em 2019 e 1. Em 2020, nós fomos para 46 mil. Por que esse número cresce muito? Porque em 2021 teve o ingresso dos alunos, né? Então, aumentou bastante o número aqui das chamadas, né? E 24 mil matrículas. Olha só. Subiu aqui na faixa de 20%. E o mais interessante é que o número de aprovados também cresceu, né? Não proporcionalmente, mas sim, proporcionalmente cresceu, né? Nós tínhamos 25 mil vagas, mil matriculados e aprovamos cerca de 20 mil. Nós tínhamos 24 mil, baixou um pouquinho e aprovamos 20 mil. Então, as atividades online, as atividades remotas, ela, claro, que é um peso, talvez a avaliação seja um pouquinho mais leve do que seria uma avaliação em sala de aula, a gente não tem dados ainda para fazer uma observação dessa, mas o fato também, e isso acho que é importante realçar, porque tem peso dos dois lados da balança, Que pode ter uma avaliação um pouco mais simples, o aluno está mais relaxado em casa, enfim. Mas tem o fato que o aluno que vinha aqui para assistir a aula presencial, ele perdia provavelmente algumas horas de transporte coletivo, ele tinha outras atividades além de assistir a aula, tal, aqui está em casa, né, ou seja, a atividade social dele está muito ruim, está prejudicada, mas ele está, ele está ali, está, está numa imersão nas disciplinas, então talvez isso também seja um peso favorável às atividades remotas, que não só pode levar para o lado mais negativo, que a avaliação foi pior, enfim. Mas o fato é que o esforço coletivo, mais ou menos a gente pode dizer que quase, quase não fosse pelas disciplinas de caráter experimental, praticamente a gente passou ileso do ponto de vista de número de matriculados e de aprovados, que é uma coisa não negligenciável. A parte difícil que está melhorando um pouco, mas eu ainda mantive o quadro original, não por pessimismo, mas é por fazer tempo de atualizar, então o orçamento da universidade para 2020 foi de foi de um, desculpe, foi de um, não tenho o total aqui, puxa vida, mas enfim, era da ordem de um milhão e meio, sumiu o total, aqui deve ter apagado, e esse ano ele sobe um pouco aqui, mas ele abaixa no resto, então se somar isso aqui, ele teve uma redução. não fosse só isso, só tem uma parte que foi condicionada, mas está sendo desbloqueada, o fato que tem um bloqueio, esse que é o mais difícil para a gente, tem um bloqueio aqui de 21 milhões que pode impactar muito, então nós já tivemos 140 milhões, acho que esse número aqui, esse aqui não tem muito que mexer, esse aqui é que a gente mexe um pouco, que vem na faixa, vem nas rubricas de duodécimo e capital, então ele baixou bastante do ano passado para esse, baixou aí 25 milhões e está com 21 milhões bloqueados, bloqueado significa que dependendo da arrecadação pode ser que o governo libere, dependendo da arrecadação pode ser que não libere, então se não liberar, a gente vai ter bastante dificuldade de manter tudo funcionando, se tivesse no presencial não dava, não dava porque o restaurante universitário, eu gosto de falar isso para as pessoas que criticam muito projetos, essas coisas, o restaurante universitário na faixa de preço que ele está hoje com o número de pessoas que ele atende hoje antes da pandemia, ele termina o orçamento no mês de junho, ou seja, ele não poderia fornecer refeições até dezembro, ele só fornece porque tem as taxas de projetos que a universidade recebe que custeiam os alunos de baixa renda e mantém a bolsa de permanência, o ticket, o restaurante, a gente está com quase nada de capital, então se imagine o problema que a gente pode ter aqui quando os computadores, o Sérgio falou em 120, mais os que a gente vai emprestar, muitos vão voltar fora de condição de uso, nós vamos ter que comprar, isso vale para a universidade toda, só no CTC 120 e nós temos em princípio para esse ano dois milhões de orçamento de capital, então vai ser difícil, claro que tem um pouco de recurso próprio que vem daqui dos projetos, mas de fato, de fato, com toda a manutenção, toda a manutenção de prédio, de equipamento, compra de equipamento novo, ar-condicionado e tal, vai ser difícil, e ainda tem emendas parlamentares que estão na faixa de um milhão, prevista de um milhão e 250, então esse é o quadro do orçamento, e para acabar, para terminar, então quais são os projetos vigentes no CTC, então, isso que eu estava falando para a Luciana um pouquinho antes de começar essa conversa nossa, o CTC tem um histórico de projetos, seja com órgãos privados, com órgãos públicos, com organismos internacionais, com, enfim, descentralização do governo, verba parlamentar, a gente faz tudo que pode, então, em 2020, se vocês entrarem lá no CIGPEC, isso aqui é dado público, transparência da universidade, se vocês entrarem lá, colocar CTC, colocar projetos ativos, pesquisa, vai aparecer esse número aqui, né, então eu peguei lá e somei os números de 2020, ativos em 2020, então dá 170 milhões, é a mesma coisa que você faz para extensão em 2020, dá 103 milhões, então se você soma isso aqui é uma fortuna, 280 milhões, 270 e poucos, né, então 270 em geral esses projetos duram 3 ou 4 anos, então divido isso aqui por 280 dividido por 4 dá 70 mais ou menos, um pouquinho mais de 70, então, seria um terço disso aqui, mais ou menos, um terço bem mal calculado, 50 milhões, um terço bem mal calculado aqui dá 30 milhões, então a gente contrata 80 milhões por ano, e como é que foi na pandemia, melhorou ou piorou? Aí fui lá e fiz a mesma coisa, então a pesquisa contratar que estão vigentes ativos em 2021, 180 milhões, ou seja, subiu aqui 20 milhões, em extensão 103, passou para 126, subiu 20 milhões, então, de fato, de fato, deve estar aqui por volta de 60, deve estar aqui por volta de 40, então, não dá para dizer ainda que a gente aumentou as contratações durante a pandemia, o que a gente teve foram anos ruins, em três anos muito bons, acho que foi 2018, 2019, 2020, não, 2017, 2018 e 2019, nós contratamos muito, então, quando você pega isso aqui, é, 2017 não foi tão bom, então, quando você pega isso aqui, inclui 2017, quando você pega isso aqui, sai 2017 e entra 2020, e foi um pouquinho melhor que 2017, então, por isso que subiu, 2021 já foi ruim, esse ano, a gente já está contratando um pouco menos, então, vai baixar, mas ainda é um dinheiro fantástico, né, se somar isso aqui, 50 mais 30 dá 80, imaginar que é mais ou menos o valor que entra por ano, 1% disso são 800 mil, então, 800 mil é o que o centro tecnológico tem a mais do que os outros centros, porque ele tem projeto, os outros centros tem o duodécimo, que é aquele orçamento, aquele custeio que está sendo reduzido constantemente, dividido por uma matriz aí que leva em conta o número de professores, número de alunos, tal, o CPC é o maior centro, então, a gente recebe 500 mil reais por ano, mais ou menos, de duodécimo, e mais 800 de projeto, então, nós recebemos uma vez e meia o valor de duodécimo que são oriundos dos projetos que são captados, então, aqui está o orçamento anual da USP 2021, 1 milhão e 409. Então, esse é o panorama, então, tem coisa que é surpreendente, né, esse quadro, para mim, é surpreendente, aquele quadro de aprovações de matrículas durante a pandemia é mais surpreendente, né, a comunidade universitária se superando, né, então, acho que é, mais ou menos, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Depois a gente pode disponibilizar isso lá na página do CPC. E também, se tu me permite, Edson, fica à vontade, sobre a tua conclusão, eu acho muito interessante explorar bem essa hipótese, por que aconteceu isso, né, esse alto índice, né, dadas as condições precárias, né, eu vou abrir minha câmera aqui, porque eu gostei, pode abrir, pode abrir, eu gostei muito daquele vídeo, câmeras e corações abertos. É verdade. Aliás, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, se vocês me permitirem, mas ainda, sobre a tua conclusão, eu acho que valeria a pena estudar bem, né, por que que o resultado foi esse, e me parece que está subjacente aí essa ideia de que existia um potencial subutilizado antes da pandemia, que é justamente o ensino remoto. os aplicativos, enfim, todo esse background, né, que se juntou, né, esse esforço coletivo que o CTC liderou muito bem, essa comunidade virtual que existia, virtualmente, a gente não sabia, né. É, o que eu tenho dito, depois o Sérgio pode comentar também, o que eu tenho dito é o seguinte, há um... há uma conversa, assim, às vezes, entre professores mais antigos, enfim, há uma conversa de dizer que os nossos alunos entram com menos formação hoje em dia, talvez seja, eu acho que o ensino médio, de maneira geral, o ensino, né, estão decaindo. Mas tem uma coisa que, como educador, me chama muita atenção, o aluno hoje, diferente um pouco da gente, ele tem muitas possibilidades, muitas alternativas. Então, mesmo que ele seja um cara que tenha uma pessoa que tenha uma boa formação, uma formação média de boa qualidade, assim, se ele não organizar o tempo, é que nem a gente. Tu sai para buscar uma foto para fazer uma apresentação, de repente, tu está no E-Buy comprando um negócio que você não precisa. É assim. Então, o que aconteceu com as atividades remotas é que o professor fez um trabalho muito, muito criterioso de tentar disponibilizar o essencial para que o aluno pudesse fazer um trabalho de aprendizado solito ali, né, ou seja, um trabalho dirigido, tirando dúvida e tal, e ele está em casa, tem menos distrações, obviamente, né, na universidade a gente tem um monte de coisa para ir do CTC até o restaurante universitário, demora 40 minutos. Então, e ele está empregando esse tempo, na verdade. Claro que não é uma situação ideal, porque as pessoas precisam ter vida fora da sala de aula, fora do trabalho acadêmico, mas ele, não sei se esse resultado permanece, porque a gente está cansado, o aluno está cansado, a gente não sei se a gente tem fôlego para ficar trabalhando até as 10 da noite, mas, mais na situação excepcional, nessa situação de guerra que a gente está, o resultado está muito melhor do que esperado. Eu não sei se o Sérgio quer falar alguma coisa. Não, tem dois pontos que a gente recebe de dúvidas, até na reunião do concílio, né, que é sobre como tratar um aluno que perdeu a prova, né, por questões de internet e vários motivos, né, porque antes era muito fácil, era só, tinha um motivo, que era motivo de doença, e tinha um atestado médico para comprovar. agora a gente está em uma situação excepcional, então a gente não tem uma solução, né, mas eu queria ouvir a opinião, principalmente o professor D.P.L., né, o professor Chico também, o que a gente poderia fazer para tentar ajudar nisso? Eu não discuto, tá, vou dar a minha opinião já, eu faço a prova, enfim. Eu teria, se o Edson quer falar, depois eu falo. Pode falar, pode falar. Não, então, era exatamente esse ponto, porque eu, antes de, dessa reunião, eu pensei em fazer algumas perguntas para a praia, porque eu sentia, no decorrer do semestre passado, que os alunos, eles tinham uma dificuldade de acompanhamento, por dois motivos, uma em função da falta de equipamento, e eu sempre procurei, no início do semestre, alertar da possibilidade de eles procurarem o registro prévio de inclusão digital, né, para o empréstimo de equipamento e auxílio de internet, né, e as respostas eram assim, por exemplo, teve uma aluna que disse, não, mas não tem mais. então, eu lembro de até ter falado com o Sérgio que, em um determinado momento, os equipamentos já não estavam mais disponíveis, mas eu, nessa pergunta que eu fiz à coordenadora de assistência estudantil, Cláudia Priscila, da Praia, ela me disse, não, nunca faltou aqui, e, para o próximo semestre, está em vigor as solicitações de registro prévio, né, os equipamentos, eles permanecem disponíveis nos centros de ensino, né, e os estudantes devem fazer um registro prévio. Com relação à internet, também continua válida as solicitações e mesmo aqueles alunos que solicitam e não têm um perfil vulnerável, eles, mesmo assim, estão concedendo o pagamento do serviço de internet, né. Agora, fica, assim, uma dificuldade que, para ela, na entrega do equipamento, pode ser em função do documento que não foi entregue, alguma dificuldade acrescida que ela não localiza, mas ela sempre reitera que os equipamentos devem ser retirados em bloco, né, nos centros, nas unidades de ensino. E, com relação às câmeras, foi uma questão que também eu senti que foi um prejuízo, porque o fato de o aluno estar com o áudio ativado nem sempre significa que ele está efetivamente acompanhando a atividade síncrona. Por que que eu digo isso? Porque, muitas vezes, eu tentei falar com esse aluno e não obtive resposta durante a atividade síncrona. E a justificativa para, numa sequência de contato com esse aluno e com outros, a resposta sempre foi a minha câmera não funciona ou eu não disponho de câmera. Certo? Então, por isso que eu insisti nessa questão, vendo aquele vídeo também, me chamou muito a atenção, porque realmente eu recomendo que as câmeras sejam ligadas, embora eu saiba que a câmera fechada é um direito do estudante. Agora, ocorre que muitas vezes acontece isso que eu falei, o estudante nem sempre está atento. E mais, eu acho que também as expressões faciais comunicam muito. Grande parte da nossa comunicação é transmitida de forma não verbal. esse é um ensinamento do vídeo. Por isso que eu entendo que é essencial um esforço maior de disponibilização das câmeras. A UFSC, segundo a coordenadora, ela diz que não dispõe desse item em número significativo e ela transfere o problema para as unidades de ensino. e a gente compra. Nós encomendamos sei lá quantas câmeras e o organismo que faz a compra não comprou. Então, a gente está de novo encomendando, mas não vai chegar para segunda-feira. Mas a gente queria ter vários para deixar com os alunos, inclusive com o professor. Tem professor que não tem, tem uma câmera bem limitada ali. Então, as máquinas que a gente empresta, não. eu sei que nós emprestamos para um pessoal lá da matemática que os alunos estavam com muita dificuldade, nós já tínhamos emprestado para todo mundo. Eu falei para o Sérgio, ah, não vamos, o aluno da matemática o pessoal está sempre ajudando a gente, dão as disciplinas para a gente. Aí eu lembro que quando a gente deixou, o Sérgio disponibilizou umas máquinas e nós entregamos para os alunos e os professores viram e falaram, mas eu não tenho uma máquina dessa para eu usar para dar aula. Então, os alunos lá do CFM que a gente emprestou, que eram os alunos com muita dificuldade mesmo, eles estão com as máquinas do CTC que é melhor do que os professores de cálculo têm para dar aula. então, você vê, a nossa realidade ainda é muito melhor do que dos outros centros. Se o aluno pedir, a gente arruma, só que câmera a gente não tem agora, mas a gente tem um pedido de compra enorme, assim como tem um pedido de mesa digitalizadora, né, Sérgio? Isso. Que era da ordem de 100. Isso. E a gente já conseguiu agrupar mais uns 20 computadores também, de secretaria, a nossa secretaria do CTC a gente está emprestando todos os computadores. É, o meu, Sérgio, está tudo disponível para os alunos. Então, a gente vai emprestar pelo menos uns 20 e a gente já agrupou para os calores. Sim. Eu até lembro, assim, que pelo menos com duas alunas, no final da apresentação do trabalho, estava muito deficiente a apresentação, né, e a justificativa foi, professor, com o meu computador eu não consigo fazer um trabalho melhor. Então, é um pedido que a gente empresta. Exato. Então, eu acho que o ensino híbrido, né, para não dar margem a desvios, né, que impactam a qualidade de ensino e aprendizagem, né, eu penso que seria importante a gente tentar se respaldar melhor, né, nessa preocupação de oferecer câmeras e equipamentos. Eu não sei, eu estou falando aqui da minha realidade. está no calendário de compras, a gente só não tem disponível agora porque a OCTC faz tudo até a hora que aperta o botão, né, apertou o botão, passou para outra procuradoria, para outra proletoria, aí a gente depende um pouco do fluxo da universidade, que a gente também entende que é muito burocrático, independente da pessoa ser burocrata ou não. Alguns, mas a maior parte não é, não, a maior parte que é que vá para frente. E está numa fase muito chata que nenhuma unidade está pedindo, né, porque está todo mundo sem dinheiro, então o CTC que tem um pouco de dinheiro acaba ficando sozinho em algumas demandas que não justificam uma abertura de licitação, às vezes. Então temos ainda coisas operacionais que a gente prefere nem comentar muito para não socializar as dificuldades do dia a dia, mas que são em grave mesmo. Não, eu acho que o CTC... Eu só recebi uma mercadoria que chegou aqui, está um pouquinho... Está ok. Eu acho que o CTC jamais mediu esforço para oferecer o equipamento para quem precisava, né? Sim, sim. Só atrasou um pouco em alguns momentos, porque a gente não tinha disponível no LCT, né, daqueles, mas a gente tem atendido todos, todos os pedidos que chegam. E essas dúvidas sobre reposição de prova e até sobre cola também é uma coisa que chega aqui para nós, né? E não temos o que fazer nesse momento, né, Chico? A gente tem que tocar o barco da melhor maneira possível, né? O que eu sugiro, que o professor DPL talvez possa comentar também, é assim, a gente fazer uma espécie de pacto de ética com os alunos, né? Para eles procurarem a gente, tirarem dúvidas com a gente, tirar dúvidas com os colegas também, mas não copiarem, né? Não criarem e entenderem o que estão escrevendo, o que estão entregando como uma prova, né? Então, mas depende muito de cada um. Então, o que a gente pode dizer é no máximo isso, né? Vamos fazer um pacto de ética entre todos nós, né? Estamos todos no mesmo barco aí, né? Na mesma situação. É uma construção coletiva, né? É. Eu sempre disse para os alunos que, no final, fazendo aquela avaliação, eu acho que o resultado realmente é muito positivo, né? Porque a gente conseguiu criar uma rotina de trabalho, né? Apesar de todas as adversidades, é claro que no início a gente teve alguma... alguns empecilhos, né? mas o resultado foi muito produtivo e a rotina permitiu que a gente se superasse, né? Como foi a conclusão do Edson, né? E eu acho que a gente se aproxima muito mais dos alunos também, né? Porque a gente está em contato mais direto com eles, né? Claro que o esforço é muito maior da nossa parte, né? Porque realmente a gente tem que dar uma tensão maior, né? É. Difieri, a gente estava comentando sobre a questão da cola, né? Que a gente pode fazer um pacto de ética, né? Com todos os alunos. É isso, acho que isso a gente vai falar com os alunos. Acho que tem que chamar um pouco ao espírito da coisa, né? Nós não estamos aqui para fazer como se fosse uma caserna, mas tem que ter um respeito mútuo para a coisa também. A gente não quer que a pessoa saia achando que sabe algo que ela não sabe e também não é... É isso. E em relação à substituição de prova, eu sou da opinião que dentro do possível o professor tem que repor porque se tiver um certo código de ética, a gente imagina que quem disser que não pôde fazer porque teve problema de conexão é que teve mesmo, né? Outra possibilidade é fazer N-1, né? faz quatro avaliações e usa três. Sim. Acho que tem algumas formas, né? Claro que fazer quatro avaliações para usar três significa que tu tem que fazer avaliações completas, né? Porque também não dá para... Ou seja, tu eliminar uma avaliação de um tópico importante que o aluno tira o zero, por exemplo, né? Mas, enfim, aí é o direito de cátedra, não tem muito jeito, ou seja, o docente tem que conversar com os alunos, botar isso no plano de ensino e fazer. E também uma prova final que substitui tudo também sempre é bem-vinda. Então, tem várias soluções. eu nunca achei uma forma de avaliar que fosse razoável, tá? Mas eu sempre listei coisas novas. Algumas funcionaram, algumas foram na catástrofe, então, acho que a gente tem que testar. E a avaliação, avaliação no remoto, não sou especialista em pedagogia, estou dando palpite de charlatão, mas na pandemia ela não pode ser centrada só em prova. Ela tem que ter outras atividades. Como eu acho que deve ser na universidade, diga-se de passagem, reboto ou não reboto, tem muita coisa que você tem que fazer. Então, tem a gente que é de uma geração um pouco mais antiga, eu tinha muito medo de fazer uma coisa e ser entendido como está empurrando com a barriga ou está, ou seja, não está fazendo exatamente, está no enrolation, mas você vê um aluno, seja da arquitetura, seja do sistema de formação, seja do automação, seja de qualquer curso, 80% do tempo dele, ele tem que estar defendendo uma ideia com alguém e não mostrando para si próprio que ele sabe ou mostrando para o chefe que ele sabe, isso não basta. então se você não faz uma avaliação que o cara precisa fazer uma apresentação, defender uma ideia, está sujeito à crítica, a melhorar o projeto e tal, ou seja, você não está formando bem a pessoa, então isso pode fazer parte da disciplina como uma parte da avaliação. Então a prova é uma parte da avaliação. E a outra coisa, mas aí eu falo porque fiz curso de didática, essas coisas, a avaliação é parte do aprendizado e não uma maldade que a gente faz com o aluno. Então a avaliação é a hora que tu tens que dar elementos para o aluno para ele saber o quanto ele sabe, para ele saber quais são as deficiências, a forma que ele estuda, se está bom, não está bom, então não é a penitência a avaliação, a avaliação que faz parte do aprendizado. E às vezes só explicar isso para o estudante já ajuda bastante a ter esse quadro de ética que não é passar, ou seja, passar é uma coisa um pouco primária. Mudando um pouquinho de assunto, DTL, a gente recebe de vez em quando pedidos de professores e técnicos menos porque eles sobre atividades presenciais, técnicos é menos pelo seguinte, porque eles já colocam em trabalho presencial, já no sistema, já fica estabelecido, mas os professores normalmente perguntam para a gente e a gente tem autorizado o trabalho presencial na medida que o professor trabalha sozinho, trabalha no seu gabinete e aqui ele tem um ambiente de trabalho adequado para fazer sua aula, para atender telefone, tem internet. Então, como provavelmente tem professores nos ouvindo aí pelo YouTube e vão assistir depois a gravação, a gente pode dar esse recado, que a universidade não está proibida de entrar, é apenas um controle mais rigoroso para não ter aglomerações alguma. tanto é que nós temos autorizados os alunos de pós, alunos que estão com iniciação científica, trabalham em projetos, dentro desse gerenciamento irem fazer os projetos. Eu mostrei aí para vocês, nós aumentamos a captação do projeto, mas esses são contratos, se as pessoas não entregarem o próprio do coordenador, então a gente sabe o risco que o coordenador passa, então não tem como impedir essas coisas, mas a gente monitora, então nós estamos monitorando o Covid, nós estamos monitorando o dengue, nós estamos com problema de dengue, isso é isso, muita gente tem vasos de flor, não vai na universidade há um ano, ou vasos acumulou água, tem dengue dentro dos prédios. Então é isso. Não sei se me escapou na tua apresentação, Edson, não, eu lembro de você ter dito que está sendo formulado um projeto para, vamos dizer assim, estabelecer um protocolo para o retorno do ensino híbrido, um estudo, eu pergunto, seria para 2022, um? Então, a Prograde, ela tem uma resolução que jogou isso para as coordenadorias de curso começarem a planejar, então cada coordenadoria de curso vai chamar os professores, principalmente os que têm disciplinas de caráter experimental para fazer um planejamento de começo à volta. Eu tenho defendido um pouco nas reuniões do conselho universitário e tal, que por causa, porque não é como nas escolas públicas de fundamental e médio, que os alunos moram na cidade, nossos alunos não moram nas cidades, pegar a arquitetura é certeza que 70% é de fora, nós temos alunos do Brasil inteiro. Então, eu, por exemplo, tenho falado com alguns alunos que estão em Manaus, no Pará, tal, ah, professor, eu voltei para casa, eu entreguei à República, porque não ia passar um ano ficando sozinho, voltei, estou com meu pai e minha mãe. Então, esses alunos, se você fizer atividades presenciais, não dá para imaginar que eles estão na cidade e vão assistir a aula na semana que vem, porque todo mundo vai fazer isso. Então, o que eu estou defendendo é o seguinte, vamos começar isso com as disciplinas, pega a Odonto, por exemplo, que tem as clínicas lá, vamos começar com essas disciplinas, porque essas pessoas precisam se formar, pega a enfermagem, eles precisam se formar, até porque tem muita gente, tem muito óbito, tem muito afastamento nas unidades de saúde, e está faltando gente, e a universidade não pode entregar os formandos. Então, vamos começar a zerar isso para a gente ver quais são os riscos e as limitações, e aí vamos expandir e resolver o resto. Então, é por isso que eu digo, não é para 2021, pode até ter alguns casos, mas provavelmente vai ser para 2022, se a gente conseguir vacinar os alunos, isso aí não tem mais porquê a gente estar em casa no remoto total. Então, dá para já fazer a volta. Mas é, enfim. Mesmo com a volta e usando, vacinado ainda, essa discussão está em aberto, as máscaras, tem todos uns cuidados que a gente sabe que a vacina não é 100% protetora, não é? O Chile está com pico de contaminação agora e tem 60% de vacinados. E 80% dos vacinados é Coronavac. É. Então, acho que está melhorando.